Estamos de volta com os Donos da Bola e visitar o shopping com a sua família. Eu sei que pode não ser o seu esporte favorito. Sua esposa quer passear, seus filhos querem comprar tudo, mas ó, calma, porque o Vale Sul Shopping sempre vai te surpreender. Começando pelo estacionamento coberto com manobrista no subsolo, você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Tem academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Agora, se você gosta de ficar tranquilo, tem livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Olha que chique! Além disso, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e um moderno boliche com snooker bar para você e para a sua galera se divertir o tempo inteiro. Então, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos, você de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte está convidado, tá certo? Falando em Litoral Norte, durante essa semana, você vem acompanhando aí as notícias e tudo o que aconteceu de mais importante nos Jogos Regionais dos Idosos em São Sebastião. A cidade se preparou e organizou tudo de forma brilhante. Esse evento aí que valorizou a melhor idade e que agora o pessoal voltou para casa com aquela sensação de dever cumprido. Dá uma olhada. Foram cinco dias de disputas do JORI, que é os Jogos Regionais dos Idosos aqui em São Sebastião. E no total foram 2.500 participantes, entre os integrantes das delegações e também os participantes aqui do evento. Eu vou conversar com uma das integrantes aqui desse evento, que participou da delegação de Guarulhos, que é a Eliana Melo. A Eliana que tem 62 anos e está voltando para casa com medalha. Primeiro, fala para a gente, essas conquistas foram do quê? Essa conquista foi de dança de salão. Eu participo da dança de salão e peguei um bronze representando o meu Guarulhos com 37 cidades. E como é que foi a estrutura? A disputa foi num ginásio. Tinha uma estrutura bacana para vocês se apresentarem? A cidade recebeu vocês bem? Foi maravilhoso. Na quarta-feira, quando nós chegamos, a cidade recebeu a gente assim super bem. A segurança, as vans, as quadras para receber. As quadras são maravilhosas. Todo local onde nós fomos recebidos é festa. Foi maravilhosa a preparação que a cidade fez. Esse é o clima aqui que a gente acompanhou nos cinco dias dos Jogos Regionais dos Idosos em São Sebastião. E foi uma diversão para todo mundo que participou. No total, foram 2.500 pessoas que participaram dessa grande festa, desses Jogos aqui na cidade do Litoral Norte. Sandra Riva de São Sebastião para os donos da bola. Obrigada, Sandra. E lembrando que o ano que vem já está confirmado mais uma etapa do Jory de Verão em São Sebastião. Bem no comecinho do ano para você arrasar. E quem sabe também participar pela sua cidade. Vêm muitas novidades por aí em São Sebastião. O Cardim está lá, secretário de esportes. Um dos meninos da Vila de 78, 79, do Chico Formiga lá no Santos Futebol Clube. O Cardim precisa resolver esse negócio do time da Coabande Vale. Não me enrola, não. Andressa, eu liguei essa semana para alguns secretários de esportes. Falando da Coabande Vale, todo mundo estava lá. O Carmo, eu estou aqui no Jory em São Sebastião. Todo mundo lá participando. Muito bacana, né? Uma festa muito legal. Parabéns. O pessoal de São Sebastião está trabalhando muito aí com o esporte. Isso é muito legal. O esporte é fantástico. Tem uma repercussão extraordinária. Muito bacana. É, o prefeito Felipe Augusto e a primeira-dama também mandando muito bem ali na gestão de São Sebastião, principalmente relacionada ao esporte. Lá é o São Sebastião que nos acompanha. O Edivaldo Teimoso, do time do Juventude, que está querendo voltar para a Copa Bande Vale. Esperamos ele. Vamos aguardar aí. A gente quer São Sebastião também na nossa Copa Bande Vale de futebol amador. Ele que é vereador lá. Exatamente. Agora, Carmo, segunda rodada do estadual de vôlei masculino, paulista. O São José encara o Campinas, hoje fora de casa. E o Taubaté recebe o Itapetininga no ginásio do Abaité. Vamos falar do São José primeiro. O que esperar desses jogos? O São José que disputou a Copa São Paulo, perdeu o jogo, ganhou um setezinho só dos dois jogos que disputou. Mas começou o paulista também ganhando do Atibaia, né? Do Itapetininga, né? Não, foi o Atibaia, ganhou o Atibaia. Três setes a um. Três setes a um. Então, Andressa, o São José é um time jovem, um time que vai entrar no campeonato para pegar ritmo, para não parar, para ter aquele trabalho que a gente já comentou aqui e de fazer aí um processo de revitalização, de botar de novo um time para jogar. E já o Taubaté é o favorito máximo para ganhar a competição e que pese estar com todo o time praticamente principal jogando com a seleção brasileira, ainda vai ficar um tempo até o final de setembro sem ter os seus principais jogadores, entre eles jogador da Argentina, jogador da Sérvia, né? Mas está firme e favorito para... Mesmo, né? Já ganhou, estreou ganhando lá em... Foi em Ribeirão? Foi em Ribeirão. Então, mesmo com o time bem desfalcado, aí você tem que ter elenco, né? Isso o Taubaté está tendo muito legal. Sabe fazer bem, né? Lembrando que os ingressos hoje você não precisa trocar por quilo de alimento não perecível. Os portões do ginásio do Abaité serão abertos às sete da noite. Aí você tem que correr, porque são mil e oitocentas pessoas, torcedores que cabem dentro do ginásio. Boa sorte ao Taubaté e ao São José. Um recadinho, Bruna Santos de Sousa está dizendo que hoje vai estar lotando o Caldeirão no Taubaté. Opa, coisa boa, coisa muito boa. A galera participando aqui. O Mamai Mai, o Adão Marcos, Djalma Oliveira, Fabrício Silva Floriano e também o Luiz Fernando Oliveira nos acompanhando lá de Aparecida. Uma pergunta, eu voltei hoje. Sim. Amanhã é sexta, você não estará aqui. Não, amanhã é quinta. Amanhã você estará? Quinta e sexta-feira não estará aqui. Então, amanhã é sexta, você não estará. Não, não estarei aqui. Quem estará no seu lugar? Carolina Rossas? Tiago Bezerra, não. É a Sandra Riva? Não. É a Lorene? Também não. E a Daniela López? Calma. Quem? Tiago Bezerra estará aqui amanhã. Ele está aqui nos acompanhando no estúdio. Está em off ali, Antônio Carlos. E você me chama? Por que você não mandou eu voltar segunda-feira? Eu falei, Antônio Carlos, mas o Tiago fez questão da sua presença aqui no programa. Fez questão? Olha, isso é armação. Calma. Grande Tiagão, seja bem-vindo. Para a galera que nos assiste, só para você entender, o Douglas, Patrícia, o Elidio, e todo mundo aqui no nosso Facebook, e você que está em casa, nós estamos fazendo a cobertura oficial do Miss Brasil Be Emotion 2017, que será neste sábado. Portanto, amanhã eu não estarei aqui, nem na sexta-feira. Tiago Bezerra irá apresentar no meu lugar. Eu espero que vocês recebam ele muito bem, do contrário de Antônio Carlos. Como diz o meu amigo Álvaro de Joinville, e ela ainda recebe para fazer essas coisas. Isso é que é terrível. Ganha para fazer isso aí. Falando em Álvaro, um abraço para o Edgar, Skin Cariol Júnior, para o Edson Pilon e para o Cardoso, grande Cardoso, lá em Silveiras, o dono de Silveiras. Precisa convidar a gente para ir lá, senhor Cardoso. Galera de Taubaté, o jogo do Taubaté desse final de semana não será mais sexta-feira, será no sábado, no Joaquinzão contra o Santos. Continua o horário ruim. Moacir do Santos mandou a mensagem e avisou a gente, então está passado o recado e amanhã a gente fala mais disso. Se sexta-feira é ruim, sábado é pior. Está nóis no céu. O importante é se vencer, está certo? Vai, burrão. A gente vai encerrando o programa aqui. Felizes pela volta de Antônio Carmo. Muito obrigada pela sua presença do outro lado da telinha. Amanhã, Thiago Bezerra, aqui no meu lugar e você na telinha da Band. Até segunda, gente. Tchau, amiguinho. Foi um prazer, até segunda.